Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Censuras mais polêmicas dos animes. Do canal do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de exemplo pra vocês verem minhas reações e bora ver ao que ele estará mostrando nesse vídeo, no caso quais são as censuras, que realmente tem censuras que são, na minha opinião, bem idiotas e ridículas, né? Pra não dizer desnecessárias. Mas bora ver aqui naquele mesmo esquema pra ver se de fato a gente tem a mesma opinião, beleza? Com certeza. Já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? E haters, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, mano. Apesar desse vídeo se basear em personagens populares de filmes, séries, desenhos e animes, vão conseguir ler tudo de novo. CENSURAS. Iras. Vamos falar disso. De novo. Temos uma playlist só com um vídeo sobre censuras e por isso, nesse vídeo, eu vou evitar de citar as censuras que eu já citei em outros vídeos. Aquelas que são feitas pelos states, porque... Né, gente? NÃO! Você já tá de saco cheio de ouvir a mesma ladainha, né? Forkits, sabana... No vídeo de hoje, vamos citar alguns casos mais recentes e tentar se aprofundar melhor no assunto. E no final, você dará seu veredito se essas censuras foram justas ou não. Mas aí, deixe o like se você gosta desse tema, que é mais vídeos sobre esse tema. E bora! Bora! Tokyo War Vengeance foi um dos animes mais falados de 2021. Mas, boa parte dessa repercussão se deveu a uma polêmica bem... Polêmica. Falando sério, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você vê essa imagem? Me... Que que é isso? Pes pretos com suásticas vermelhas gigantes! Desculpa, mas... Se você tem o mínimo de conhecimento de história, você já lembra... Do bigodudo? Os fãs da obra, não entanto, acumulam a partir dessa suástica, na verdade, é um manje. Um símbolo religioso que está presente em várias culturas orientais de índios e antigos. Tipo, em 5 mil anos. Mismo? E tem um significado positivo. E de fato... É! Na obra, o símbolo é usado pela gangue Tomã. Uma gangue formada por garotos sem culturas que gostam de uma bela briga. Mas, apesar de eles serem briga... Bastante isso. Eles são, de certa forma... Bonzinhos. Possuem limites, regras e seus próprios ideais. E buscando um símbolo de vida livre. O símbolo usado pela gangue é o manje. Uma suástica que significa paz e prosperidade em muitas religiões. Porém, qualquer um que por causa da série já pensa que se trata de uma história sobre um grupo de jovens neonósis. O motivo é óbvio, né? Porém, para entender o melhor, precisamos voltar ao passado. Senta que lá vem a história. Vamos. Nos anos 20, o bigodudo precisava de um símbolo que representasse seu partido e suas ideias estúpidas. Foi aí que o safado copiou na cara dura o símbolo, se apropriando da suástica, que é praticamente a mesma, só que com algumas diferenças. E dando um significado completamente oposto do que era. De ódio, antissemitismo e de superioridade racial. Quando o bigodudo assumiu o controle da Alemanha nos anos 30, ele adotou a suástica para representar o terceiro rarista. E bom, mesmo após 75 anos depois da queda do regime, a suástica ainda é muito mal vista no mundo. Principalmente no ocidente devido às atrocidades cometidas pelo exército alemão na segunda guerra. E para evitar repercussão negativa, o anime foi censurado fora do Japão, escondendo a suástica. Porém, o trabalho não foi dos melhores. Meu Deus. Não, eu assisti esse anime e eu, de fato, vi o original, pelo menos. Eu não lembro dessas faixas aí aparecendo desse jeito, não. Tem um anime aí, cara, que eu também gostei pra caraca, que é o Terraforma, se eu não me engano. E eu tive que lutar pra achar a versão que não botava esse tipo de censura ridícula. Colocando um facho de luz, ou então um facho de sombra, assim. Tipo aquela do Jotaro, quando ele tá fumando. Ah, não, mano, não pode mostrar um garoto de 17 anos fumando. Um garoto de 1,95m, por mais corpo que um adulto, não pode aparecer fumando porque ele é menor de idade, tá ligado? Então vai e bota aquela censura ridícula, aquela merda, aquela sombra. E aparecendo aqui o cigarro, aqui, todo preto, mas com uma pontinha que sai... Pô, meu irmão. Eu tive que... Mano, aí voltando aqui do Terraforma, eu também tive que voltar pra conseguir achar. E eu achei, mas foi com muita dificuldade. Esse daqui, eu vi do Toca Revenge. Eu lembro que, de fato, eu vi essa parada da Suássica, mas eu, tipo... Deixa eu passar. Por quê? Porque, de fato, eu tenho esse conhecimento em relação a essa questão da Suássica, que tem, de fato, religiões que usam e já tem. Eu só não sabia que tinha esse tempo todo, de mais de 5 mil anos. Isso aí eu não sabia. Eu sabia que tem religiões que usam, de fato, esse símbolo com outro propósito. Que, no caso, é completamente diferente do que o filho da pleura bigodudo usou. Mas, cara, eu vou te falar a real. Essas censuras aí, putz, que parou. Olha isso, cara. E até mesmo cenas foram deletadas. A própria louco do anime... Cara, eu consegui ver a original, não é isso? Ela contém a Suássica. O anime, ela até tá lá, mas nem dá pra ver. Vale citar que a Suássica, até hoje, é algo muito comum na cultura japonesa. E por isso, ela está presente em diversas obras. Mas, quando essas obras vão para os outros países... Aí, né? Você sabe o que acontece. Aí, engraçado. Muita treta. Muita treta. Como, por exemplo, em Naruto, onde a Suássica na testa do Neji foi trocada por um... Olha, esse daí eu não sabia. Também teve um One Piece, onde na primeira versão do mangá, a bandeira do Barba Branca também tinha uma Suássica. Também não sabia dessa, eu não acompanho, então não sabia. Mas, com a crescente popularidade da franquia no mundo, anos depois, o criador teve que substituir a Suássica nas novas edições do mangá também. É, meu irmão. Caraca, que merda, hein? Pra você ter ideia de como a Suássica ficou marcada tão negativamente no mundo, olha só. Yu Yu Hakusho quase teve sua exibição cancelada por aqui, por causa disso. E eu recebo um telefonema da superintendente, então era uma quarta-feira, e ela disse o seguinte. A partir de amanhã, vai preparando o desenho pra te sair do ar, porque eu não tenho como manter numa emissora de judeus uma Suássica na cabeça de um personagem. Aí você, sua cabeça estoura, você fala, peraí, não tem Suássica no desenho. Aí você fala, puxa vida. Caraca. É o tal do Kazemaru, um personagem careca, que tinha uma cruz hindu na testa. Assim qual seria a providência? A dela tirar do ar. A minha foi dizer o seguinte, apagar a cruz hindu, literalmente, da testa do Kazemaru. Cara, eu não sabia dessa, mano. Isso daí eu não sabia. Na moral, eu amo Yu Yu Hakusho, mas confesso que eu não sei de todas as curiosidades que envolvem essa obra-prima, né, pra mim, que é o Yu Yu Hakusho. Entre outros animes aí que eu tenho certeza que eu vou me surpreender nessa lista que ele tá trazendo aqui. Na moral, essa eu não sabia. Cara, o Tóquio Revejo, eu me lembro de ter visto aqui uma parada dessa, mas eu deixei pra lá, tá ligado? Mas, pô, meu irmão, que isso? Já pensou? Aí a gente não ia ter essa maravilha do Yu Yu Hakusho só por causa de um personagem que tem um símbolo hindu. Que é um símbolo que pra eles é paz, mas porque um outro filho da Plurusou, pra outro significado macabro, a gente ia não ter no Yu Yu Hakusho aqui. Caraca, mano, meu Deus. Outro anime badalado que se meteu em uma treta parecida foi Demon Slayer. Demon Slayer, ah. Um anime que faz um certo fuso em algumas regiões do mundo, como a China e a Coreia do Sul. E tudo isso se deveria a um detalhe bem fiquitituxo, mas que tem um peso enorme. Os brincos do Tanji. Nossa. Eles lembram um pouco a bandeira do Sol Nascente. Bandeira essa que representa o imperialismo japonês. Durante o século XIX, o símbolo do Sol Nascente se tornou a bandeira militar do país. E por esse motivo foi rastreada durante a expansão imperialista do Japão, quando o país ocupou a Coreia e parte da China. Durante a Segunda Guerra Mundial, virou a bandeira da marinha. E sua reputação controversa vem principalmente desta época. As tropas japonesas ocuparam grande parte da Ásia durante a guerra, realizando atrocidades contra as populações locais. Ou seja, pra alguns coreanos e chineses, a bandeira do Japão imperial tem o mesmo peso que teria a bandeira nazista pra um judeu. E por isso os brincos foram alterados em algumas plataformas destas regiões. Deixando eles mais genéricos. Ué, eu lembro de ter visto... Será que eu não sei o que era sobre essa censura? Pois é um detalhe tão pequeno que, mano, eu ignoraria. Mas eu também não tenho ideia de como isso pesa lá, já que eu não sou um chinês ou um coreano. Bom, eu lembro de ter visto também Demon Slayer com esses brincos aí, o original, sem a censura também ou sem ter modificado, no caso. É bem provável que você já saiba, mas... O Japão também censura animes. Ah, olha... Na verdade, eles são censurados na própria produção. Quando o mangá tem uma adaptação em anime, eles costumam ter algumas cenas modificadas pra evitar polêmicas e conflitos culturais, como foi o caso da Swag. Como animes tem apelo muito infantil, apesar da maioria não ser infantil, que são distribuídos no mundo todo, ou seja, envolve dinheiro, moldem, muitos momentos que são pesados ou violentos demais no mangá, ficam mais lights no anime. Agora olhem essa mesma cena, só que... No mangá. Caraca. Caraca. Nossa. Porra. Outro exemplo é a Tycoon Titan, que mesmo sendo um anime, digamos... Para maiores de 16 anos, tem muitas cenas de violências que foram suavizadas no anime, colocando aquele efeito de fumaça aqui e ali pra tentar esconder, tá ligado? Agora, no mangá, meu irmão, é muito mais explícito. Existem casos em que arcos inteiros do mangá são deixados de fora do anime por ser bem pesados, como já aconteceu com Berserk. E também, de certa forma, com o Iji Hakusho, no capítulo onde é contado sobre o passado macabro de Mukuro, que no anime foi alterado, ocultando alguns detalhes... Bem pesados. E dependendo do horário que os animes são exibidos pelas emissoras japonesas, vixi, aí que a censura é pior. Como aconteceu com a terceira temporada de The Seven da Delicine's. Ou Nanatsu no Taizai, como todo mundo chama. Onde o sangue virou leite... Nanatsu no Pausai, aí, ó. Aí, ó. Com aqueles flashes de luz horrorosos. Às vezes, nem importa se o anime é pra maiores de 18 anos, mano. É censurado mesmo assim. Aí, ó, aí o terraforma, velho. Um dos casos mais lembrados e zoados é o de Jojo. Onde o Jotaro, por cima... Aí, ó, aí, ó. Teve as cenas dele fumando... Aí, ó. E ele fica com esse borrão horrível na cara. É, pelo menos ainda dá pra saber que ele tá fumando, né? Ainda bem que não colocaram ele soltando fumaça pela boca. Mas, nesse caso, somos salvos pelo Blu-ray. Que além de não conter censura, tem melhorias na animação. Pelo menos em alguns casos. Bem, você provavelmente vai me chamar de hipócrita, né? Mas... Eu vou sim citar uma censura que geralmente acontece... No ocidente. Uau. Apesar de eu ter falado no começo que não ia citar. Mentira! Mas depois eu vi que... Eu não posso deixar de fora. O japonês costuma ter a mesma sensibilidade sobre questões raciais, Como tem, por exemplo... Os Estados Unidos. E por isso muitos animes acabam sendo acusados de serem... Racistas. Pois muitos personagens negros de anime acabam tendo um designer bem estereotipado. Parecido com... Blackface. No caso você não saiba... Blackface foi referida a tática adotada no século 19. Onde atores de teatro pintavam o rosto de preto para representar personagens negros de forma extremamente exagerada. Onde até procuravam acentuar o volume dos livros para reafirmar que negros são beliços. Pois é, você ouvindo isso você fica até chocado ao saber de como algo tão ofensivo era visto de forma tão natural. E é por isso que quando tem um personagem com um design semelhante, ele costuma ser censurado no ocidente, como já aconteceu com Pokémon Jinx. Questão pregada. Aham. Que depois de ser alvo de polêmica no começo dos anos 2000, lá quando o anime tava em febre, teve seus episódios com sua aparição mandados para o além. Desde então ela teve sua cor mudada para roxo, tanto nos jogos quanto no anime. Algo semelhante aconteceu com um personagem consagrado da franquia Dragon Ball. Camisou mal! A semelhança era tanta que até hoje rolam alguns memes que... É melhor nem falar. No mangá ele chegou a ter os lábios reduzidos pela viz media. Já no anime, quando o Kai foi exibido em um bloco da 4Kids lá nos Estados Unidos... Ah, o Kai. Bom, ele ficou desse jeito. Que desgraça! Misericórdia! Meu Deus! Parece que pegaram as tintas de todas as canetas Bic que existem no planeta e tacaram em cima do seu corpo. Camisou mal! E se tamo falando de censuras, censuras em animes com apelo sexual não podia faltar. E é por isso que vamos falar do caso do anime das Dragoas Volumosas. Eu não conheço esse. Me desculpa, acho que Dragon Maid teve sua segunda temporada censurada na China. Mas maravilhoso pra você ser otaku. Ou pra viver. Já que lá existem muitas regulamentações do que pode ou não ser exibido. A censura foi feita para o anime poder ser exibido nas plataformas de streaming do país. Onde as personagens sofreram... Uma redução de seios. E o caso mais notável foi a da personagem... Ué, tem uma bunda no lugar do peito, né? São nas redes sociais porque... O design da personagem já havia sofrido muitas críticas desde a sua estreia. Mano, eu tinha uma amiga que ela era mais ou menos desse tamanho aí. Baixinha. Ela já era adulta, tá? E era nesse estilo aí, tá? Vou te falar a real. Tem isso na vida real também, na moral. Olha, eu respeito muito a opinião. Mano. Eu tinha que fazer essa piada. Mas sim, eu tenho as críticas, ela é menor de idade. E por mais que eu não apoie a censura de uma obra, eu acho que quando envolve menor de idade, cara... Bom, tem que ter um certo bom senso também, né? Mas nesse caso aqui, a censura simplesmente acaba com a graça do anime. E a graça do anime é justamente essa. É... Qual palavra que eu tô procurando, cara? É... Diz respeitoso? Não, é... Apesar de se encaixar perfeitamente. E moral, é... Acho que é isso. O absurdo e a falta de moralidade é o que dá graça ao anime, tá ligado? É... Então, euzinho sou totalmente contra esse tipo de censura. Então, é isso. Me diz se vocês concordam ou não com alguma dessas censuras. E me diz o Murkish. Comenta aí nos comentários, entendeu? Tá bom. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Acho que eu já falei aqui, mas... Bom, tá aí, gente. Vi isso e nerd trazendo aí as censuras. E, cara, é como eu falei e repito, mano. Tem censura que não dá, mano. Aquela do Jotaro, pra mim, até hoje eu não me conformo. Mano, aquela coisa ridícula. Tudo bem que não foi igual ao que ele mostrou do cara do One Piece aí. Eu nem sei qual é o nome, acho que é o Smoke, se não me engano. É como eu acompanho. Eu não sei o nome de todos os personagens de One Piece, não. Mas eu tô ligado que tem um cara lá que é o que fuma pra caraca. Eu, assim, sei mais ou menos porque eu vi até o episódio 132, se eu não tô enganado. Já dropei de novo. Então, assim, eu tô ligado que tem esse cara aí da fumaça. Que, no original, ele fica com uns cigarrões ali, uns charutos, sei lá. E aí, no anime, no caso, eles fizeram uma adaptação aí de tirar esses charutos. E fizeram a boca deles saindo fumaça. A mesma coisa do pirulito do Sanji, tá ligado? Que o cara, ele fuma cigarro. Eu acho que eu vi a versão que ele fuma cigarro. Mas eu também cheguei a ver uma versão dele que ele pega um pirulito e o pirulito sai fumaça. Vem, mano. Que ridículo, cara. Agora, esse último aí que ele mostrou, eu não conheço esse anime, tá? Teve uma censura também. É como o Vicinelli falou. Realmente foi uma coisa, assim, meio que delicada, tá ligado? É, pô... Nesse caso aí, são menores, né, cara? Mas, assim... Tá, vamo lá. É como eu falei pra vocês. Eu acho que eu já contei essa parada pra vocês um tempo atrás. Mas eu tinha umas amigas, né? Que elas nem moram mais aqui. Estão morando em outro estado, se eu não me engano. Na época, elas eram menores de idade. Elas não tinham esse volume, tá? Isso daí tem que ser honesto. Elas não tinham esse volume. Mas elas tinham uma... né? Uma situação ali que dava pra... Enganar legal. Uma tinha 14, outra tinha 15. Mas quem olhava e não conhecia, pensava que tinha 18, 19, até 20, né? Tá ligado? Então, mano, assim... Tem pessoas no nosso caso, na nossa realidade mesmo... Tem casos, assim, de meninas que, mano... Desenvolve muito rápido, mano. Mulher parece que desenvolve muito mais rápido do que homem. Pelo menos eu digo por mim, né? Que eu com 14, 15 anos, eu... Sei lá, mano. Eu era muito estranho. Eu não era nada desenvolvido, na moral. Mas agora, em contrapartida, no caso das mulheres parece que tem umas que, mano... Toma fermento e cresce o que não era nem pra crescer, tá ligado? Antes do tempo. Mas sei lá, cara. Eu sei que, de repente, nesse anime aí, como ele falou, esse último... Sei lá, a ideia, talvez, que possa se passar no anime... É uma coisa mais sensualizada, mais... Imoral, de fato. Então, nesse caso aí, eu acho meio... Meio... Sensível, realmente, até falar dessa parada aí. Então... Eu até entendo um pouco deles terem, né? Passar do ferro ali pra poder virar tauba. Bom, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do meu reaction. O link desse vídeo estará na descrição. E não se preocupem por estar aí trazendo mais vídeos. Eu dou uma vez que eu li ajo pra vocês. E isso se o YouTube não me lascar antes, tá? Bom, é isso. Se vocês gostaram do react, deixa seu like aí pra poder ajudar o medão. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E se você for novo ou no... Eu já falei isso no início, né? Muito bem. Fala de novo. Sejam bem-vindos, tá? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu. Bochecha de nós tudo. Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso. É gostoso mesmo? Alexandre Maurya. É. É.